Eu vou colocar para as pessoas realmente o que é o comunismo, veja só, você está aí em casa acompanhando, dá para você ler junto comigo, comunismo é uma ideologia que prega a abolição da prosperidade privada e o fim da luta de classes, além da construção de um regime político e econômico que possibilite o estabelecimento da igualdade e justiça social entre os homens. Isso é o que se tem hoje de significado sobre o comunismo, sobre essa ideologia política. Porém, o comunismo nasceu há muito tempo atrás na Grécia Antiga com Platão. Muita gente pensa que foi Karl Marx e que foi Friedrich Engel, eles fizeram parte, escreveram livros, mas já lá na Grécia Antiga, o filósofo Platão já defendia o modelo ideal de sociedade a partir da supressão da propriedade privada. Supressão. Isso é coisa que Platão defendia lá na Grécia Antiga. Supressão da propriedade privada e da família. De acordo com Platão, o fim da propriedade privada levaria ao fim do conflito entre Estado e cada cidadão em particular. A abolição do núcleo familiar, por sua vez, teria como resultado uma maior devoção ao bem público. As pessoas não seriam mais apegadas, defendendo a família, mas sim seriam devotadas as questões do bem público. Era a teoria que Platão levantou. E que, no futuro, depois, em 1818, Karl Marx, ele e o Friedrich Engels, em 1820, também de 1895, saiam as datas, os filósofos alemães. Os filósofos alemães, os dois, são apontados como os precursores das formulações teóricas e doutrinadas do comunismo. Eles foram responsáveis pelo Manifesto Comunista, lançado em 1848. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu vou mostrar aqui, daqui a pouco, eu vou expor aqui um livro de onde nós retiramos, esse livro, ele apresenta as 45 metas do comunismo, esse livro que você está vendo aí, O Comunista Exposto. Inclusive, é um livro que eu aconselho você a não ler, porque as palavras desse livro, apesar de serem críticas, muito críticas, mas elas, como toda literatura, têm um plano de fundo. Então, eu separei algumas dessas 45 metas comunistas para mostrar para vocês, daqui a pouco, no podcast, o que elas dizem e como elas estão já enraizadas a nível de mundo, e, inclusive, do Brasil.